A gente espera, então. Pra quem fica reclamando que eu tô gritando, vai tomar no seu cu, caralho. Eita porra! Não, sabe por quê? Não, eu vou falar. Sabe por quê? Porque o Alan grita o dia inteiro e ninguém reclama. Por quê? Ninguém reclama porque o Alan grita. Ele grita muito mais que eu. Vocês não sabem por que vocês acham que o Alan não faz escândalo, que o Alan não grita. O Alan é muito mais escandaloso. Se vocês querem chupar a piroca do Alan, culpa na linha, entendeu? Eita porra! Sérgio, vou pegar aqui a comida que chegou. Acabou, acabou, hein? A porra! GBH bré plus 10. Fez o coelho bré plus 3. O Rodrigo Faro falando. Ai, eu até zootei, mano. Caralho, mano.